Fanoel Augusto Bissoli dos Santos mandou doisão, hein? Fala, tio Chico! Boa noite! Parabéns pelo canal! As duas eras... Tá difícil de entender um pouquinho aqui, mas vamos lá. As duas eras, ou seja, as duas novas. CB 500X ou V650, total do peso 210kg fora bagagens para viagem. O Fanoel, V650, tá? Vestes. Ela vai aguentar mais o peso. Tá bom? Um beijo. Davi Alves do Santo Júnior. Esse é lascado. Botou R$2,25, hein? Eita! Rapaz, abriu a mão, viu? Primeiramente, queria dizer que o senhor é um palhaço. Risos. Segundamente, não esqueça da V650 que falei no WhatsApp. Ih, falhou! Ô, Davi, vamos deixar pra sexta-feira, velho. Senão lascou-se. Danou-se. Deixa eu botar o próximo aqui. Fala, Chicão. Boa noite. Boa. Aqui é o Átila de Fortaleza. Oi, Átila. Cara, eu queria tirar uma dúvida contigo o seguinte. Como é que tu vê a chegada dessas scooters agora? Onde a gente vai e o pessoal fala, escuta é pra lá, escuta é pra cá. Tem a SH-150, né? Tem a Honda Elite, a PCX. Eu queria saber de ti, o que é que tu acha dessa onda agora? E com respeito a acessórios. Que a gente vê muito assim na internet, acessórios. Por exemplo, a PCX, que ela praticamente se torna tipo uma Harley Davidson. E pra cá não tem. Um abraço. Mas pra cá onde? Eu não entendi o pra cá. Bom, não entendi o pra cá. Eu vou tentar responder com o que eu entendi. Deixa eu ver primeiro o seu nome aqui, querido. Que eu tô sem enxergar os nomes. Átila, desculpa. Átila. Antes da pandemia, as montadoras elas estavam, ou seja, 2019, as montadoras estavam realmente a todo vapor querendo nos empurrar as scooters. E eu não tô falando de forma ruim, não. Porque as scooters são excelentes. Eu tenho scooter elétrica, já tive scooter a combustão. E eu digo, terei mais scooters. Terei mais. Inclusive eu tenho vontade de me livrar da minha elétrica. Que só dá pra eu ir comprar pão ali e voltar. E ter uma scooter a combustão decente. Tipo ou uma Forza 350 ou um X-Maxx 250. Essas scooters são excepcionais. A PCX, a N-Maxx, que na minha opinião é melhor do que a PCX. Recentemente foi anunciado lá na EICMA. Foi lançado lá na Europa. Recentemente não. Essa semana. Desculpa. A ADV 350. Com o mesmo motor 350 da Forza 350. Então assim, no mundo existe sim uma... Principalmente na Europa existe uma cultura de scooter. Na Europa, mas na Europa. Estados Unidos não. Na Europa existe uma cultura muito grande de scooter. Sempre foi. E aqui no Brasil, as binárias, Honda e Yamaha, eles, antes da pandemia, eles estavam empurrando pra que o brasileiro começasse a abandonar o carro por causa de preço de combustível que já tava alto na época. Mas principalmente pelos engarrafamentos. E pela praticidade que você tem de rodar no scooter. Pelo fato de proteger mais da chuva. Aquele escudo frontal mantém você mais seco no dia de chuva. Não suja a calça. Não suja a roupa. Pela praticidade de um motor com câmbio automático. E a economia que uma scooter proporciona. Só pra você ter ideia. Nessa viagem que eu fiz em outubro pro sul e eu fui até o Paraguai com meu irmão Rick do canal Papo na Moto ele foi com a X-Max 250. E eu fui de Interceptor 650. Eu não passei de 120 km por hora. E a média de velocidade nossa era de 100 km por hora. O Rick me acompanhou tranquilamente. Inclusive nos picos de velocidade de 120 km por hora. Ele acompanhou. A média da minha moto foi de 24 km por litro. 24, às vezes 25. Mas a média é 24. A média do Rick era 36 km por litro. 36. E ele foi mais confortável do que eu. Claro que uma scooter ela dá você dá aquele probleminha nas costas porque o amortecedor da scooter não é tão bom. Mas pô, é um sofazão. Ele tinha um para-brisa. Ele tinha um escudo frontal que protegia do frio. Eu peguei muito frio. O Rick estava bem mais protegido do que eu. E ele fez 36 km por litro. É uma moto que foi pra estrada. Tranquilo. E outro problema que ele tinha na hora de fazer curva. Na hora de você fazer uma curva mais acentuada ele tinha uma certa dificuldade de fazer curva. Então ele fazia uma curva um pouco mais aberta do que a Interceptor que eu podia fazer uma curva mais fechada. Até pela própria ciclística de um scooter que não dá pra você fazer uma curva tão fechada porque a base da scooter é uma plataforma. Então se você fechar muito você vai bater a plataforma no asfalto. Isso pode gerar um acidente pra você. Então a ciclística pra uma curva mais acentuada é diferente pra um scooter. Mas eu tô dizendo pra você entender que até viajar dá pra um scooter. Com as limitações que ela tem. Quando a pandemia veio de vez e veio como tsunami toda a ideia da indústria das montadoras aqui no Brasil de vender e empurrar a scooter pra todo mundo inclusive até pra quem queria trabalhar foi por água abaixo. Por quê? Tudo subiu ficou mais caro os preços explodiram uma XMAX 250 que foi lançada a 21 mil reais hoje você paga 30 olha só foi lançada em 2020 2019, 2020 acho que foi em 2020 que foi lançada ano passado hoje já tá 30 mil reais então acabou acabou essa essa loucura de scooter no meio da pandemia ok? no meio da pandemia porque as pessoas que queriam trabalhar precisavam de motocicletas convencionais vou chamar motocicleta convencional tá? moto manual moto mais barata moto pra trabalhar porque scooter é caro de manter por mais que você pense pô, mas você tá falando só de vantagem mas tem muita desvantagem se você cair com uma scooter você vai pagar plástico a scooter é plástico puro e cada plástico daquele cada lateralzinha daquela é um tiro é um rim uma lateral uma plataforma um farol é um rim que você vende é caro galera então se você tombar cair arranhar uma scooter tiver qualquer tipo de acidente se você não tiver seguro você tá lascado scooter é caro e uma moto convencional não você caiu você vai lá principalmente essas motos mais baratas que é o que o corre o cara do trabalho do corre-corre precisa é bem mais barato de você caiu tombou trocou lá rapidinho pagou mais barato scooter não e a manutenção da scooter também acaba ficando um pouco mais cara tudo bem que dura mais você demora mais pra fazer uma manutenção de uma correia de um óleo mas ainda assim fica mais cara do que uma moto convencional então quando entrou a pandemia e que veio aquele tsunami as vendas de scooter caíram porque as vendas de motos convencionais subiram pra galera trabalhar e o que que agora tá acontecendo a pandemia continua estamos falando em novembro de 2021 tá rolando ainda a pandemia mas está mais estabilizada e aí o que que acontece o combustível subiu estourou estamos com preço de combustível absurdo e aí novamente as pessoas estão migrando pras scooters e aí a gente tá vindo novamente com uma onda a mesma onda que em 2019 as montadoras queriam empurrar pra gente vai rolar mas não pelas montadoras estarem empurrando mas pela necessidade do brasileiro de deixar o carro em casa e usar scooter pra se deslocar pro trabalho então eu vejo agora eu vejo como uma questão de necessidade mesmo e não simplesmente porque a indústria queria empurrar um novo conceito de deslocamento do brasileiro porque tava assim entendeu agora é uma questão de necessidade o brasileiro ele tá deixando o carro em casa e ele tá pegando a scooter seja uma scooter de baixa cilindrada seja uma scooter uma maxi scooter né enfim o brasileiro ele tá realmente buscando agora as scooters e que eu vejo muito positivo porque gente um carro você faz 12 15 no máximo na cidade uma scooter você faz na cidade 30 dependendo da scooter é 40 entende e a manutenção é muito mais barata do que um carro e o deslocamento é absurdamente mais rápido então eu vejo como o retorno pelos próximos acho que 2022 aí dependendo aí da entrega da indústria das montadoras teremos aí uma um aumento significativo nas vendas de scooters aqui no Brasil exatamente pelo alto custo do combustível tá o o a a a a o o e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma